Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui os pilares que a gente já colocou na obra e eu vou mostrar para vocês os ferros que a gente está usando aí para fazer esses pilares, né? Muita gente está perguntando qual ferro que eu estou usando e tudo mais e aí eu vou mostrar para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre a largura dos pilares e tudo mais, beleza? Lembrando que se você gostar desse vídeo, deixa o like aí e se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. Essa obra aqui vai ser toda filmada para vocês aí que acompanham o nosso canal. Então eu vou estar sempre dando dica bacana aqui, passando vários macetes da nossa obra para vocês e também eu espero que vocês gostem do conteúdo apresentado aqui no canal e que curtam também, que é para fortalecer ainda mais, beleza? Aqui ó, eu estou bem no cantinho, aqui a gente tem um pilar com quatro barras de ferro, ó Nessa parte aqui a gente vai fazer uma viga porque essa área aqui ó, vai ser uma área de lazer vai ter uma piscina e tudo mais e isso aí depois eu mostro para vocês quando a gente for fazer, tá? Aí por isso a gente teve que nascer com essa viga aqui embaixo para poder subir aí a parede que vai ficar mais ou menos até essa altura aqui ó, aí para não ficar só no bloco, aí eu fiz aquele travamento aqui, tá? Mas isso aqui não vai suportar muito peso não, é só o peso dessa parede aqui ó, que vai ter aqui. A gente fez um travamento daquele pilar para esse. A gente está usando várias medidas aí das ferragens. Como eu mostrei, essa daqui é de 10 milímetros, tá vendo aí? Aqui a gente está usando o estribo de 9 por 21, alguns estribos desses tem um estribo aqui no meio, no caso desse aqui não teve necessidade, através aí dos cálculos que o engenheiro fez, ele não viu necessidade, né? De colocar esses estribos, mas ali para frente eu mostro para você. Aqui ó, a gente já tem um outro tipo de pilar. Esse aqui está com estribo maior e é um estribo quadrado. Esse estribo aqui ó, ele tem 25 por 25, tá? Se você notar todos os estribos que eu mostrar para você, ele vai estar aí ó, com esse gancho. Esse gancho aqui, depois de concretado, não tem como esses estribos abrir, tá? Facilitando aí a flambagem desse pilar. Então, aqui já mudou o ferro, aqui a gente está usando 4 barras de 12,5. Até a altura do pilarete, a gente vai estar usando as 4 barras de 12,5. A partir da altura da viga baldrame, a gente vai estar diminuindo essa seção aqui para 14. Daí o estribo passa a ter 14 por 25, que esse pilar aqui, ele vai ficar 30 por 19. Beleza? Então, aqui ó, essa parte. Se a gente for aqui para frente, a gente já tem um pilar que está trabalhando aí com estribo no meio, que é esses ganchos aqui ó. Aqui a gente já tem 6 barras de 10 milímetros. Então, se a gente vir aqui ó, a gente já tem esses estribos aqui ó. Por que? Esse estribo de canto a canto aqui, ele tem 35 centímetros assim por 9 assim. Como você está vendo ó, o mesmo gancho a gente faz. Todos esses estribos a gente está fazendo aqui dentro da obra, depois eu mostro para vocês também. Então, para isso, como essa distância aqui ó, é muito grande, Então, a gente precisa de colocar esse gancho aqui ó, certo? Então, isso aqui também é um estribo. Por que? Se não tiver isso aqui, a possibilidade desse pilar fan bar, dependendo da quantidade de carga que ele esteja suportando, é maior. Então, aqui ó, acaba esse gancho aqui fazendo o mesmo papel dessa curva aqui ó, certo? Então, aí, essa parte aqui ó, fica mais protegida aí e mais resistente. Por isso aí, o nosso engenheiro calculista fez dessa forma. Então, como você viu ó, esse aqui já tem 6 barras de 10 milímetros. Aqui a gente está passando o alicerce e aqui em cima vai passar uma viga baldrame. Por que? Como eu falei, essa casa aqui, ela vai ter um desnível. Aqui na garagem é mais baixo e nessa parte aqui é mais alto, chegando àquela altura lá. Ah, outra coisa pessoal, para vocês não pensarem que eu estou passando aqui os tubos por dentro do furo dos blocos agora, né? Isso aí a gente vai fazer, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, o tubo aqui está solto, é um pedaço ali que sobrou, tá? E aqui, esse, a gente colocou para proteger aqui ó, dos ferros aí de arranque da brota, tá? Então, a gente colocou aqui o cano ó, que é para proteger e ninguém se machucar. Beleza? Não tem nada a ver com parte hidráulica ainda. Então, aqui ó, como você está vendo, a gente já começou a fazer a parte de fechamento aí de cada vão, de cada ambiente, tá? Então, aqui ó, já é parte da área de serviço e aqui é parte da churrasqueira. Isso aqui tudo é a área de lazer, tá? Mais para frente a gente mostra para vocês. Lembrando que eu e a minha esposa está mostrando aqui quanto que a gente está gastando nessa obra. A gente está mostrando vários tours que a gente faz aqui dentro da obra também. Então, preço de material, tudo no nosso canal interligado. Eu vou deixar o link aí na descrição. Caso vocês queiram ver várias partes dessa obra aqui que não é mostrada aqui no canal, não é parte de ensinamento e sim respondendo algumas curiosidades da galera que acompanha o nosso canal. Então, você se inscreve aí no canal interligado. É eu e minha esposa, valeu? Então, aqui ó, como você está vendo, a gente já está conseguindo o esquadro na obra. Lembra que eu falei? Ah, a gente não trabalha colocando a Iramar aí. Iramar, a galera gosta de Iramar. Então, a gente não trabalha com gabarito, mas o nosso esquadro é assim, ó. Está vendo? Ó. Aqui. Nessa parte aqui, ó. A gente já tem mais um pilar com seis barras de dez. Está vendo aí, ó. Por que é que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muita gente está perguntando qual é o esferro que a gente está usando aqui, tá? Então, aqui ó. Barra de dez milímetros. Tem o mesmo gancho aqui, ó. O mesmo estribo. Está vendo aí? Agora, se a gente vier para cá, essa linha aqui, o que é, Esdas? Essa linha aqui é o nível. Dali para cá. Como a gente está fazendo a parte de alicerce, para correr a viga baldrame aqui em cima, para não ficar aquele negócio, a tábua, fora de lugar e tudo mais, a gente está passando essa fileira de bloco embaixo, que é justamente para manter aí a mesma altura de nível, quando for colocar as caixarias, que fica mais fácil, tá? Então, essa linha aqui, ó, é justamente para isso. É para deixar aqui a escavação nivelada, para quando a gente for trabalhar, não ter maiores problemas aí. Então, a gente vindo para cá, essa parte aqui, aqui a sapata já foi concretada faz tempo, mas se você notar aqui, ó, essa barra já muda. Essa barra aqui é de 12,5. Aqui, ó, a gente tem quatro barras. Está vendo aí? Ali para frente, quando eu for mostrar, vocês vão ver coisa diferente. Outra coisa que o pessoal fala sobre o campo. Está vendo esse campo aqui atrás, ó? O nosso terreno é daqui para cá, tá? Ou seja, daqui do canto do muro para cá. Para lá não é nosso. Aí, muita gente está falando, ah, já você vai ter dor de cabeça aí com esse campo e tudo mais. Pessoal, ó, aonde a coruja dorme ali, ó, quem joga futebol aí sabe o que eu estou falando. Aqui onde a coruja dorme, é praticamente a altura que vai ser o nosso aterro. Olha isso. Ó, colocar aqui assim, ó. Olha lá. Está vendo aí? Porque a nossa casa não pode ficar mais baixo do que o nível da rua. Então, se colocar aqui assim, ó, e eu igualar a altura, ó, vai dar lá. E se eu igualar a altura aqui, ó, vai dar praticamente, ó, aonde a coruja dorme aí no travessão. Então, e tudo isso que você está vendo aqui, ó, vai ser aterrado. Tá? Então, a bola batendo na parede aí, vamos dizer que ela bata nessa parede aqui, ela vai bater no aterro e não na parede da casa. Mas aí, como você está vendo, tem tela de proteção em tudo. Está vendo aí, ó? Nem chegar a bater na parede, ela chega porque a tela vai impedir. Tá? Então, é isso. Agora, deixa eu mostrar para vocês ali a outra parte. Essa parte aqui, ó, quem trabalha com obra sabe, início de obra é complicado, porque a gente não consegue manter as coisas no lugar, porque uma hora está cavando, outra hora está puxando barro para um lado, para outro. Aí, acaba a gente ficando aí nessa correria. Tá? A gente só consegue organizar mais depois que faz o alicerce e tudo. Aqui, ó, a gente tem mais outro pilar com seis barras e estribos. A mesma coisa. Está sem os estribos aqui, ó, mas eles já estão aqui para ser colocados. Essas barras ficam soltas. Aí, a gente solta aqui, solta os estribos e depois vem ponteando ele. Aqui, a gente já fez para adiantar o serviço. Aí, a gente concretou ele sem o gancho. Só teve o gancho até ali na parte de baixo. Para cima, a gente não colocou, mas vai ser colocado nesse pilar aqui. Certo? Se a gente vem para cá, ó, ali também é barra de 10 milímetros. Tá? Aqui, ó, já muda. Esse pilar aqui, eu mostrei fazendo a concretagem dele no vídeo anterior a esse. Então, se você notar aqui, ó, esse aqui tem quatro barras de 10 milímetros e esse aqui tem seis barras de 10 milímetros. Vale ressaltar que aqui ainda vai ter isso aqui, ó. Tá vendo? Vai passar de seis para oito barras. Aqui, ó. Vai ficar duas aqui e uma nesse canto. Um aqui, um aqui, outro aqui. Então, ainda vai entrar quatro barras aqui, ó. Vai subir oito barras para fazer o pilar, tá? Aqui é a parte de arranque, aí depois muda. Esse aqui morre e esse daqui, ó, continua, tá? Tá no projeto assim. Aqui também a gente tem aí os estribos, né? Como eu falei aqui, são barras de 10 também. Esse aqui, ó, também tem barra de 10, mas se você notar, o estribo, ele já é menor. Ali na frente, aqueles dali, ó, já vou lá mostrar para vocês também, mas deixa eu mostrar esse aqui. Aqui tem mais um de 10 milímetros, barra de 10. Olha o esquadro aí, pessoal. Galera que sempre me pergunta isso. Essa obra está em esquadro mesmo, Wesley? Vocês não estão usando gabarito, não tem nada. Como é que pode? Não sei o quê. Vai ficar torto, mas está assim, ó. Olha o esquadro aí. Ó. Agora, olha onde está preso. Só aqui. Esse sistema aí, é o sistema de piquete que eu uso, tá? Então, só ali e lá embaixo. Mas, para isso, a gente tem uma paralela dali até lá em cima. A gente tem um nylon ali. Ele está abaixo ali, ó, no portão, porque a gente está passando. Mas aquele nylon não sai dali de jeito nenhum, porque aquela ali é a paralela que a gente precisa para manter a obra toda em esquadro, tá? Então, esse nylon aqui, ó, a gente pega a medida daquela paralela que nunca sai dali para cá e pega de lá para cá. Então, através disso aí, a gente consegue soltar esquadro dentro da obra toda na hora que a gente precisa, sem deixar todos aqueles nalhos esticados e gastar material com madeira para fazer os gabaritos. e por isso que a gente não usa. Aqui, ó, aqui já muda a coisa. Aqui a gente tem seis barras de doze e meio. Doze ponto cinco milímetro, conhecido aí por nós que trabalha com obra como o ferro de meia. Então, aqui a gente tem duas barras, mais duas, quatro, mais duas, seis. Agora, olha aqui embaixo. Tem mais duas de dez aqui e mais duas de dez aqui. Então, olha o pé desse pilar. Aí o pessoal também fala, ah, está com muito ferro, né? Até o pessoal que vem aqui na obra mesmo fica espantado, né? Porque acha que é muito ferro. O maior problema aqui que a gente fez assim, como eu falei, foi o engenheiro que fez esses cálculos. Isso aqui a gente não está fazendo porque acha, porque pensa que vai dar certo, nada disso. Isso aqui tudo foi calculado. Então, esses pilares aqui, ó, eles vão receber aí muita carga. Tem pilares aqui que é muito carregado. Aquele ali, por exemplo, que ainda a gente vai colocar a sapata ali dentro, do buraco ali e fazer a concretagem. Aquele pilar ali é um dos mais carregados ali dentro da obra. Aquele e esse. Então, se é um pilar que vai receber muita carga, ele tem que ser um pilar bem reforçado. Tá? Então, é feito os cálculos e aí acaba chegando nessas conclusões aqui. Ó, como eu falo, estribo aqui, ó, igual, fechado aqui o gancho e estribo aqui no meio também. Certo? Então, por que esse pilar aqui? Tá vendo aquela, aquele pilar ali na frente? Dele pra aqui vem uma viga, daquele ali pra cá vem uma outra viga, daqui pra lá sai outra viga e aqui, ó, na parte de garagem, que essa nossa garagem aqui é muito grande, isso aqui tem um vão livre de mais de 6 metros daqui pra lá. Então, imagina aí se a gente coloca uma coluna aqui de 7 por 17, vamos dizer que é a mais usada. Imagina o quanto de carga que isso aqui tava suportando de uma viga de 6 metros de comprimento. porque uma viga de 6 metros de comprimento ela é alta, não é uma viga com 30 centímetros, certo? Agora, em cima vai ser os quartos da casa. Então, imagina a carga que esse pilar vai suportar, aquele do canto e todos esses outros. Aqui embaixo, praticamente tudo isso aqui, ó, vai ser área livre. Tudo que vocês estão vendo aqui, não tem parede divisória, nada. Então, quem vai segurar toda a carga são os pilares da casa de cima, certo? Então, por esse motivo, a gente tá usando aí esses tipos de barra de ferro aí, né? Como vocês estão vendo, tá? Esse tipo de pilar e tudo mais. Isso aqui é uma casa com conceito aberto. Tudo isso aqui, ó, que você tá vendo, não tem parede. Vai até lá em cima, não tem parede no meio. Aqui liga, cozinha, sala de jantar e sala de estar lá em cima. Então, a gente só vai ter parede aqui, ó. Uma parede aqui, ó. Mas, daqui até aquele pilar lá na frente e naquele outro lá, isso aqui é tudo livre e ainda tem uma escada aqui no meio, tá? Então, por isso que tem que ser assim. Foi feito os cálculos pra isso. Beleza, pessoal? Então, aqui é os canos que a gente vai usar na parte de esgoto, né? porque vai correr muito esgoto aqui de água de piscina e tudo mais. Então, por isso que a gente vai usar aí esses canos. Ali a gente tem mais um pilar com barra de meia. A gente tem mais um ali, ó, com seis barras de dez milímetros. Então, são pilares que vão ficar muito carregados. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Aqui tem mais dois, que esse aqui é o hall de entrada, essa parte aqui. Agora não dá pra entender muito bem, né? Mas, depois que a gente começar a fazer o fechamento das paredes aqui, é que vocês vão ter uma noção de como vai ser essa casa. E quem quiser ver aí, vê os primeiros vídeos dessa obra que eu mostro lá os projetos, tá? Então, olha aí. É uma área bem grande, tá? E daí, por enquanto, a gente tá aí fazendo essa parte de fundação. Essa parte aqui, é onde o Caba trabalha muito. E praticamente, né? Pra quem não conhece, chega num dia, chega na semana seguinte e fala, não adiantou nada, né? Mas a gente já tá com quase dois meses de obra aqui e tá desse jeito. Esses buracos aí, tem buraco desse aí que mede mais de dois metros de profundidade. Como eu falei, essa área aqui tem algumas partes que é aterrada, tá? Então, como foi aterrada, a gente não pode cavar o pilar antes de chegar no aterro parar. A gente tem que passar do aterro. Então, e como você tá vendo, a gente tá trabalhando com muito barro dentro da obra. Olha isso. Isso aqui, chega a hora que a gente não pode nem andar aqui dentro com tanto barro. Então, a gente fecha aquela parte lá em cima, aí vai, pega barro e joga pra lá. Vai levando um carrinho de mão pra ir aterrando e depois é que começa cavando dali pra cá. Então, é bem complicado. Mas a gente tá vencendo aí, graças a Deus. Então, pra quem tava perguntando o tipo de ferro que a gente tá usando e os pilares de dentro da obra, tá aí pra você ver. Iramar, como sempre ali, trabalhando. Eu tô aqui parado porque eu tô fazendo o vídeo, mas daqui a pouco eu volto. ó o meu pé. Olha a minha mão. Tá assim. Beleza? E já ali, ó. Como sempre, de boinha. Valeu, pessoal. Então, é isso aí. Forte abraço. Fiquem na paz. Acompanhem o nosso canal porque os próximos vídeos aqui vai ser de ensinamento e tem muita coisa bacana pra eu ensinar pra vocês. Valeu? Forte abraço. Fiquem na paz. E não esquece aí de soltar o dedo no like. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz.